Escuta, nazismo é crime ou não é crime? É. Se eu acuso alguém de ser nazista, eu tô acusando essa pessoa de ter cometido um crime. Sim ou não? Sim. E se essa pessoa não cometeu esse crime, então eu estou fazendo uma falsa acusação de crime? Essa vereadora acusou os cidadãos de São Miguel do Oeste de terem uma célula neonazista em Santa Catarina. E Santa Catarina é o berço das células neonazistas nesse país. São Miguel do Oeste acabou de ser identificado uma célula neonazista. Eu sou o ex-vereador Rabuja de Lontras e a vereadora de São Miguel do Oeste, ela é autora de uma moção de repúdio contra mim, por conta de um questionamento meu e de uma opinião minha numa reunião de vereadores. Agora ela que defende a democracia. E o que aconteceu? Passaram-se alguns meses, praticamente um ano, e a mesma vereadora foi caçada por algo que ela disse. Pau que bate em Chico, também bate em Francisco. Nós vimos hoje uma deputada falar sobre a vereadora caçada e é sobre isso que eu quero falar aqui. Em março do ano passado, esta Assembleia promoveu um encontro de vereadores. Cerca de 300 vereadores vieram para essa casa fazer sua festa, a festa da União de Vereadores. Compartilhar conhecimento e uma das nossas deputadas foi convidada a palestrar. Bom, decorria a palestra normalmente, um discurso feminista, como sempre, e um dos vereadores que está na diretoria da União de Vereadores do Estado de Santa Catarina, levantou a mão, respeitosamente, recebeu o direito de fala e fez uma pergunta para a deputada palestrante. Bom, a pergunta dele era contra o discurso feminista da deputada. Resultado, senhores, já falei sobre isso aqui. O vereador foi alvo de moções de repúdio, abaixo-assinado, e até pedidos para que fosse expulso da União de Vereadores, somente pelo fato de ter feito uma pergunta à deputada desta casa, que estava fazendo a palestra. A deputada desta casa, inclusive, foi para as redes sociais acusar o vereador de violência de gênero. Coitado do vereador, né? Pobre vereador contra a deputada no uso do microfone, enfim. Acontece que, nessa ocasião, a vereadora... Eu não vou citar nomes, porque o meu objetivo aqui não é difamar nenhuma pessoa em específico. A vereadora, essa que foi caçada, ela apresentou uma moção de repúdio ao vereador Rabuja de Lontras, dizendo que ele havia praticado agressão, desrespeito, discurso machista, e protocolou essa moção de número 11 de 2022, protocolou essa moção lá na Câmara de Vereadores de São Miguel do Oeste, contra o vereador. Só que, pau que bate em Chico, também bate em Francisco. E o que aconteceu? Passaram-se alguns meses, praticamente um ano, e a mesma vereadora foi caçada por algo que ela disse. Que interessante, não é? Quando é um vereador de direita, pau nele. Agora, a vereadora de esquerda, não. Ela é vítima. Ela é sempre vítima. Então, senhores, para quem não está atualizado a respeito dessa questão, como todos sabem, essa vereadora foi caçada, e o que todos estão dizendo por aí é que ela foi caçada porque deu sua opinião, porque fez uma denúncia contra um pessoal nazista aqui de Santa Catarina. Vamos ver o vídeo, o que a vereadora diz no seu vídeo. Além de tudo, esses manifestantes ainda fizeram uma saudação nazista. Isso é repetir um dos momentos mais dramáticos, eu diria o maior drama, que a população mundial viveu, que foi o nazismo. Milhões de judeus, milhões de pessoas foram mortas em nome de uma melhoria da raça. E Santa Catarina é o berço das células neonazistas neste país. São Miguel do Oeste acabou de ser identificado uma célula neonazista. Essas pessoas, vestindo as cores da nossa bandeira, ainda fazem uma saudação nazista. Esperamos que os responsáveis sejam punidos. O que acontece? A vereadora acusou o município, os munícipes, os Miguel Oestinos, os cidadãos de São Miguel do Oeste, de terem uma célula neonazista em Santa Catarina para algumas pessoas dissuarem. Mas é só uma opinião. Escuta, nazismo é crime ou não é crime? É, se eu acuso alguém de ser nazista, eu estou acusando essa pessoa de ter cometido um crime. Sim ou não? Sim. E se essa pessoa não cometeu esse crime, então eu estou fazendo uma falsa acusação de crime? Bom, e o que todo mundo está discutindo agora? Todo mundo está discutindo que a vereadora foi injustamente caçada, afinal as pessoas têm direito à sua opinião. Seria bom ela lembrar disso quando um vereador de direita contesta uma deputada também. Porque se vale para um, vale para outro. Mas o que quase ninguém está falando? Eu vi vários deputados, eu vi várias autoridades defenderem a vereadora caçada. Mas eu não vi ninguém defender os outros 12 vereadores da Câmara de São Miguel. Os moradores de São Miguel. Os cidadãos de São Miguel do Oeste. Aliás, por que ninguém está defendendo essas pessoas? Será que sabemos o real motivo da caçação? Então eu resolvi entrar em contato com quem? Quem é que sabe sobre isso? Eu, os senhores? Não. Quem mora em São Miguel do Oeste. Então eu entrei em contato com um vereador de São Miguel do Oeste. E para não dizerem que ia pegar um vereador do meu time, eu peguei um social-democrata. Para não dizerem que eu peguei um bolsonarista. E agora nós vamos ouvir o que diz o vereador, por favor. Olá, sou Paulo Drum, vereador do PSD em São Miguel do Oeste. Sou de matriz ideológica social-democrata, portanto não sou de direita nem de esquerda. Porém, não posso deixar passar em branco o que vem acontecendo com o município de São Miguel do Oeste. A mídia nacional e estadual vem imputando a São Miguel, a sua comunidade e aos vereadores que houve uma caçação por cunho ideológico porque a vereadora supostamente havia denunciado a prática de ato nazista em São Miguel do Oeste. Porém, a verdade diverge muito disso. E aqui é uma cidade que recebeu todas as pessoas da melhor forma possível. Temos migrantes e imigrantes de todos os lugares do Brasil e do mundo. A caçação ocorreu pelo fato da vereadora ter imputado àquela comunidade o falso cometimento de crime de apologia ao nazismo. O que foi apurado pela 40ª promotoria da capital e foi arquivado porque foi constatado que não houve qualquer apologia ao nazismo. Mesmo assim, continua sendo imputado a esta comunidade como se tivesse ocorrido um ato nazista. Outro fato é que a vereadora também foi condenada em segunda instância por ter praticado o ato fraudulento além de licitações, quando em conjunto com o prefeito da época fraudou a licitação para beneficiar um aliado político. Ninguém está falando sobre isso. Não é interessante? Fica aparecendo que a Cândida, a vereadora, doce pessoa, um anjo de candura, pobrezinha, está sendo perseguida pela sua opinião. Olha só, pode botar na tela, por favor, o processo? Olha o que dizem os processos. Eu quero dizer para os senhores que a vereadora caçada, ela foi condenada a seis anos de detenção. É bom, né? Quando um criminoso acusa os outros de crime. Acho que o mundo é interessante, dá muitas voltas. Então, ela foi condenada criminalmente a seis anos de detenção. O Ministério Público mandou uma correspondência para a Câmara de Vereadores no dia 11 de janeiro deste ano, perguntando aí, Câmara de Vereadores de São Miguel do Oeste, vão tomar uma atitude com relação à vereadora ou não? E por que o Ministério Público perguntou à Câmara se essa vereadora seria, de alguma forma, contestada, responsabilizada? Em 2011 e 2012, o prefeito de São Miguel do Oeste era de qual partido? Eu estou falando de corrupção, certo? Será que era de qual partido o prefeito de São Miguel do Oeste? Era do PT. O prefeito de São Miguel do Oeste, do PT, nomeou a atual ex-vereadora secretária da cultura. Durante a sua gestão como secretária da cultura, aconteceram cinco shows artísticos que foram denunciados pelo Ministério Público em 2015, no dia 19 de outubro de 2015. Então, a denúncia do Ministério Público avançou e o Tribunal de Justiça de Santa Catarina condenou a vereadora a seis anos, uma condenação de seis anos, por envolvimento em fraude licitatória para quatro desses shows. em 15 de setembro do ano passado, a vereadora tentou sair candidata a deputada federal. E aí, o que aconteceu? O Tribunal Regional Eleitoral cortou as asinhas da princesa. Por quê? A senhora foi condenada. A senhora não vai concorrer. Bom, se ela não pode concorrer ao cargo de deputada federal, será que ela pode continuar no cargo de vereadora? Por isso, o Ministério Público, novamente em janeiro deste ano, perguntou à Câmara, a Câmara de São Miguel do Oeste é composta por 13, 12 mais um, vereadores. Por 13 vereadores. Ou seja, não é só ela que existe lá. Não é a única vereadora que tem que ser respeitada. Os outros 12 vereadores têm que ser respeitados e os outros 12, unanimemente, votaram pela cassação dela. Porque o Tribunal Regional Eleitoral disse que ela não tem condições de se candidatar. Porque o Ministério Público a denunciou. Porque o Tribunal de Justiça a condenou. E a Câmara a afastou. Então, quando sobe alguém aqui para fazer uma história de vítima com essa cidadã, fica difícil para mim. E eu vi aqui a deputada anterior falando que ela foi ameaçada. Os senhores chegaram a ver o e-mail? O e-mail foi publicado, foi feito em um site anônimo, que gera e-mails falsos. E o crime maior não é ela ter sido ameaçada, mas terem colocado o nome do presidente da Câmara no e-mail como se ele tivesse enviado para, além de tudo, além de todo esse histórico que a vereadora tem, ela ainda vai posar de vítima, não apenas por ter sido caçada merecidamente, mas também porque mandaram um e-mail, supostamente, ameaçando. Certo? E por que eu estou dizendo tudo isso? Só para concluir. Porque eu fiz 1.189 votos em São Miguel do Oeste. E assim como em outras cidades onde tive uma votação expressiva, quero dizer aos meus eleitores que estarei sempre aqui para defender seu município, sua cidade, sua comunidade e você, desse tipo de inverdade que é lançada contra nós, conservadores, pessoas de direita, às vezes pessoas que nem têm lado, mas que simplesmente não gostam das falcatruas do perder. Então, estou sempre à disposição dos meus eleitores para esse tipo de denúncia. Muito obrigada, senhor presidente. Legenda Adriana Zanotto